Hoje vai ter desmatelo, vaquejada e piseiro Já convidei as negas pra montar aqui no vaqueiro Mas vaqueiro diz, ela não precisa de dor não Vem caminhar vaqueira que hoje eu sou seu garanhão É o avô do chão, mulher no caixão É o avô do chão, mulher no caixão É o avô do chão, mulher no caixão Galopa no vaqueiro, mas galopa com bração É o avô do chão, mulher no caixão É o avô do chão, mulher no caixão É o avô do chão, mulher no caixão Galopa no vaqueiro, mas galopa com bração